Diretamente aqui da feira do gado do sítio Rompisboa, que a feira acontece aos dias de domingo. A partir das 7 horas já tem uma alimentação pessoal. E lembrando para vocês, continuem deixando o joinha. Ajuda para o canal do Tinga Tzio. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Aí nós ficamos juntos e misturados. Agora vamos na pesquisa de preços para todos vocês. O galeiro já está por aqui fazendo negócio. Os cabos vieram hoje querendo me comer aqui hoje. Está aqui o 10 cajueiro lá dos poços. É mesmo? Cadê? O caba do cajueiro. E é lá do cajueiro, né? O galeiro é sabido demais. Sabido não. O galeiro é sabido demais para poder fazer o vídeo. Eu estou dando 4 minutos de hoje lá. Quer? Nesse jogo aqui? Sim. Vendo para o lado. Vendo para o 4, 6 cento. Quer ficar? Com 4, 6 cento. Não, não. Tem como vender assim não o cajueiro. O cajueiro está florando. Entendeu? Tá. Ô, galeiro, essa pareia está quando aqui? Esse dois é para vender para o 5, 200. 5, 100. 5, 100 essa pareia aqui. Vamos trabalhar? A outra pareia ali é 3, 6 cento. A outra pareia é 4, 6 cento. E essa outra pareia preta? Esse preto eu vou vender para o 5, 300. 5, 300. A outra pareia preta aqui, ó. Tem um milhinho aqui, 3, 7 cento. Pequenininho ali. É? Pequenininho é o 3, o cajueiro está pequenininho. Pequenininho, o cajueiro está 3, mas o 3 é lula. Esse dois pretinho aí é 5, 600. 5, 300. Ah, 5, 300. 5, 300. Certo. Ô, boi. Onde o senhor dá nos dois da rota? Essa pareia aqui, 5, 300. Essa pareia aqui, do galinho. Essa outra pareia aqui, 4, 6 cento. Essa pareia aí. 4, 6 cento. Não dá tudo. Onde eu abri, ele estava amarelinho. Não dá tudo. Não queria a copa dela, cara, não. Não, porra. Não, porra. Você passou, rapaz. Certo. O galego está com 4 pareia aqui, o galego. O galego é muito sabido demais com a gente. É não, porra. As compras, o bicho que a gente compra. Isso para facilitar o pé de dinheiro, não é não, Tinga? Agora, para você comprar o gado do... Viu? É. Né, galego? Para comprar o gado do galego mais barato, rapaz, é melhor comprar de 1 em 1. É. Não é não, galego? É verdade. De 1 em 1 você compra, a gente sai mais em conta, viu? Vou vender o rapaz agora aqui. Fala, doutor Romaro. Como é que está a vida hoje? Tu já tomou uma hoje? Não. Não, não, não. Não. A parede deixou de beber, não foi não, Romaro? Deixou, deixou. Está certo, não. Está certo. Ó, Romaro, essa pareia está com a mão, Romaro? 6 mil. Vamos ficar lá, Romaro, já. Vamos perder, olha. 6 mil e 200 essa pareia aqui, ó. Quantas arrobas, Romaro? O que cada um tem, tem 9 arrobas. 9. Ah, tem 2 e 9? Tem. E essa pareia pretinha aqui? 2 cabra e cabinha é 4.600. 4.600. 2.10, né? E 2.300, é? É o maior. Ah, isso aqui, né? Ele tem o maior aqui que é 2.300 e aí o pareia é 4.600. Essa pareia preta aqui, ó. 4.600. Isso aqui é do Romaro. Não tem o que? Oh, Júnior, essa bezerra está com a Júnior. A bezerra é 3 bezerrinhas. Tem aí a 2.250. A 2.250? Isso. Olha, tem 3 bezerra aqui. A 2.250 do Júnior. E o bezerra, Júnior? É o meu preço? Gente, esse maior aqui é R$ 2.400 Certo E tem mais dois vizinhos ali da R$ 2.000 Isso aí Bezerra boa, viu? R$ 2.250 Bruno, como é que está a vida? Está boa, Bruno? O Bruno hoje está com uma bezerrada top, olha Bezerrada boa aí, quem gosta? Tudo um melhor do que o outro, olha Agora fixe Melhor do que o outro, o vizinho R$ 2.400 machos e R$ 2.400 fêmeas Então é o meu preço? R$ 4 fêmeas e R$ 8 machos, R$ 2.400 aí, olha Está show, o vizinho é muito bom R$ 2.400, os vizinhos são top E as bezerras também Olha as bezerras boas, os vizinhos também Aí é bom Pode ficar a mão logo que é melhor Agora se o carro for laçar também jogando laço para esse gente Pega agora Pegou, vai ficar aqui É porque eu fico com brincadeira rapaz Olha aqui os vizinhos É para não passar o tempo do jeito demais A gente aí Zé, a gente Zé A gente Zé, a gente Zé Olha pessoal, R$ 2.400, tanto o bezerro macho que nem as fêmeas Agora são boas Agora são boas, viu? Top pode, só a qualidade mesmo Pode deixar ele do lado de cá mesmo, molequinho Pega ele um pouquinho, pega um pouquinho Não precisa acupar ele não É pra não pegar dois É pra não pegar as fontes Né, bú? No fundo É pra não pegar os vizinhos Eu acho que é uma búirinha Que, por exemplo, é húria Não é por quê? Não é por quê? Não é por quê Não é por quê? Não é por quê? Não é por aí Não é por quê? Não é por quê? Não é por aí É por aí Só Porsche E o cara tem muito o voo aqui É por aí Tchau Fala, Guilherme É teu? É nosso Tá quanto é seu papel aí, Guilherme? Aí é 7,230 Aí daqui é 3,500 7,230 Isso aqui é 7,230 É malzinho isso aqui? É malzinho Mãozinho garantido 7,230 Essa paria Essa paria aqui é 3,500 reais 3,500 essa paria Agora a paria garantida aí Mãozinho de carro 7,230 Diretamente pelo canal do Tinga Teseu Aqui você curte, compartilha E comenta E esse daqui, Guilherme? Dá preste conta? Esse daqui é 2,000 Olha, 2,000 reais Esse 2,000 Olha Esse aqui é 1,000 E o outro Esse outro aqui é 1,000 Olha, 2,000 reais Esse 2,000 reais Esse aqui, né? Esse maior aqui é 2,500 reais É É a corda É a corda A minha corda é pesada Eu quero pegar uma corda Dessa aqui Tá diferente Tá aqui, ó Olha o fazendeiro aqui Com um gatinho branquinho aqui, ó Bezerro nelos top, viu? 2,450 reais Certo A 2,450 Olha aí, ó Olha o fazendeiro aqui Que tá vendendo Os bezerros Deixa o número do telefone aí Tu quer falar de qual? Não, mas tá aí em casa Aí eu coloco De qual? Agora eu não sei, não A 2,450 reais Os bezerros, olha Quanto tem aqui? Tem uns 10? Tem 10 Tem 10 Olha Olha, ele tanto vende os 10 Que nem vende 1, 2, 3 Ah, certo Esse 2,450 é um pelo outro, né? Pelo outro, é Ah, não entendi Olha, 2,450 Mas é um pelo outro Agora se for comprar um ou dois Aí o preço já É diferente Olha aqui Bezerrada top Comprando aqui, colocando no pasto É show, viu? Muito bom Ó, 2,450 Um pelo outro Se comprar todos Se for comprar um ou dois E o três Aí o preço já muda Sai aí, fazendeira Bom A 2,450 Um pelo outro Certo Certo A rende é ligeira aí Que sai em dia Vicerrada é boa, né? Não dá pra vender devagarzinho Ligeira Ligeira Que é pra buscar mais Fala, Léo Tudo bom, Léo? Tudo bem? Esse dois aqui é teu Tá custando quanto, Léo? Esses dois bois? Pra vender um por 3,600 E o outro por 5 Tá sério Um é 3,600 E o outro é 5 Ah, não é uma parede não, né? Não Tem um maior do que o outro mesmo 5 mil Esse aqui maior E o outro 3,600 Ainda não, tá em casa ainda Olha, esse Não, ele não Olha, esse maior Peçando quantas roupas Tavam umas 17 17 Esse outro menor Tavam umas 14 Ah, 13, né? Olha, e esse aparelho arraçado Ah, vendei por 9,500 Ah, 9,500 9,500 Esse aparelho aqui, ó E tem preço ainda, ó Preço É verdade, esse aparelho tá com cheio de quanto, hein, Everaldo? Beleza? Campeão É verdade, tá com duas parelhas aqui, ó Na serra aí, ó Olha ali, ó Essa parelha tá custando 3,500 Essa é 4,500 4,500 Essa Essa parelha é 4,500, ó Tá com toco Certo Eu cobre 5,500 5,500 essa parelha Mano zerado Mano zerado, ó Eu conheci aquele menino da de... Como é o nome dele? Ele tá em Coeiro Foi assim, eu esqueci o nome daquele Cinco mil e quinhentos essa parelha aqui, ó 9,000 Ó, Chiquinha, esse de hoje tá com chiquinho 9,000 9,000 reais Esse de hoje aqui, ó Mano 9,000 9,000 reais Tem bastante gente aqui no curral hoje, ó É até o Chiquinho também, esse de hoje aqui É Tá custando qual é o Chiquinho, esse de hoje Cinco mil e quinhentos Mano 5,500 5,500 esse de hoje aqui, ó Mano Vou pra tu burra, rapaz Primeira Mano Mano Tem que cá Isso aqui, ó Cinco mil e quinhentos Mano 5,500 Mano 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 Você tem que cá Certificado perto desse daqui, ó É Hoje tem Tem Cinco mil e quinhentos Mano 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 É o CISO lá na Praia Grande, né? Praia Santista, né? É, lá na Praia. É. Né, Dito? Isso aí, ó. Pois é. Quanto é cedo, né? Quatro mil e... Quatro mil e oitocentos. Oitocentos. Pô, cuidado, velho, 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 velho. Ah, Dito, quem chegou aí, o cantor. Tô tanto entuado, é cantando tudo aí. Isso aí, ó. Ô, meu Deus do céu. Tá vendo, é claro que não. O senhor vai dar tudo agora? Já vem que se dá no... Já. O cara não trouxe o seu sobrinho, já joga. Tá vindo daqui a pouco. Tá vindo? Tá. Eita, vai ser uma rejeição de onde, hein? Parei a moça perdida aqui, ó. Ô, menino, tu queres não? É, galera. Pode vender a outra, né? Tu não quer nos caras com tudo isso aí, hein? Tu pode. Hein? Ó, Chiquinho. Aí é 5.500, aí. Aí, a gente tem desconto? Já é só a cachaça. Sai. Tu quer deixar todo mundo pra contar o telefone? Então, não tem? Não tem não. Não tem não. Certo. Ó, a gente tem um descontinho ainda. 5.500, aí a gente tem um desconto. Começando comigo agora. Não, é. Diz que 5.500, aí a gente tem um desconto. Essa parede aqui é um monstro de carro. Tô perdido. E o movimento aqui tá bom. Tem bastante gente, ó. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Olha lá, essa parede tá quanto? Eu dei por 4.500. 4.500, essa parede, ó. Mestre de carro, hein? Mestre de carro. Mestre de carro. Olha aí, ó. Olha lá, terra. 4.500, essa parede aqui do Léo. E essa testa branca aí, esses dois? 4.000. 4.000. Isso aí, ó. Olha lá, olha lá. Não, por esse preço não. Quanto é lá? 10.500. Poxinha tá barato, ó. Já tá valendo uns 11.000 já. Tá, mas 10.500 aqui. É? Acho que é desse tamanho, mas tá goro, só. Não tá assim. Eita. Eita. Aí ele dá o rosto também. A gente viu o olho daí. Olha, hoje tem bastante gado, pessoal. Aqui, ó. Gado tem bastante. É tu essa parede. Entendeu? Alô? Tem bastante gado hoje, ó. O burral hoje tá lotado aqui, ó. E o preço é esse dois? Tá quanto? 3.600. 3.600. Não assim, ó. Não assim. É não? Certo. Esse também aqui é teu? É. Tá quanto esse aparelho? 3.600. 6.200. Márcio carro? Passado. Passado. Isso aí, ó. 6.200. Beleza. Isso aí. Ó, João, cadê o teu, João? Tá aí, espalhado. Passou o teu. Passou o teu? Ah, entendi. Ó, pessoal. Esse gado aqui é quase todos eles aqui é do João. Gando. Gando. Então, o preço... Aí o preço aqui é variável, hein? Bota um vídeo, um bezerrinho. O que é isso? Quase todos aqui é do João. Vamos nos calma. Ó. 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 E aí, mostra o eles aqui, ó. Tem bastante, ó. Isso aí que tá olhando com a cara feia. Ele tá olhando com a cara feia aqui, ó. Embaçado. O cara que tá embaçando, viu? Passa aí. Vai aí, Dê. Ó, aparelho aqui, ó. Boa, pra... Pra trabalhar. Três mil e setecentos de dois bois. Quanto? Três setecentos de dois bois. É mesmo? Comprei agora, é pra vender. Ó, três mil e setecentos. Só pra ver aqui, ó. Três mil e setecentos de dois bois. Você tá mentindo, galera? Três mil e setecentos de dois bois. Três mil e setecentos de dois bois. Tá mentindo, né? É, galera. Tá mentindo. Eita, galera. Cês viu aqui, hein? Bastante gado aqui, ó. Esse gado é mais de um jogo. Galera, continue deixando o joinha aí, que ajuda a passar no final do Tinga Tisil. Aqui, diretamente, aqui da feira do gado aqui no Rompos, Virgibão. Aqui é a zona rural da cidade do Estrela de Alagoas. Três mil e quinhentas, essa parede aqui, ó. Do João. Três mil e quinhentas. Mocinha, João. E aquele lá, João? Qual é o preço? Certo. Ó, essa tua parede aqui, seis mil reais. Ops! Seis mil reais, essa parede aqui, ó. É do João não mesmo. Manso. Seis mil reais, essa parede. Pessoal, agora, nesse momento aqui, eu vou finalizando aqui, e diretamente aqui da feira do gado, no sítio Rompos de Mão. Pra vocês, João, de um forte abraço, e continue deixando aquele joinha, ativa o sininho aí, pra receber todas as notificações, diretamente pelo canal do Tinga Tisil. Beleza? Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.